Aí pessoal, vou fazer uma gravação ali, vou subir uma telha ali, agora é pequena, vou gravar ela sozinho, beleza? Então vamos lá! Então vamos lá! Aí, agora vamos lá, vamos ver de perto lá. Olha aí pessoal! Olha o sargento aí, mordendo, né? Fiz esse encaixe aí, pra encaixar na telha, na madeira. Aqui é um parafuso de meia polegada e aqui a gente coloca o cabo. E aí tá a talha. Agora essa bigotinha aqui, pra subir essas telhas aqui, aí ela aguenta. Ela aguenta sossegada. Beleza? Deixa eu acabar de abaixar ela aqui. Aqui já abaixou. Deixa eu dar uma recolhida nele aqui. E parece que vai vir água, olha como é que tá ali, olha. A nuvem ali tá bonita. Falta só uma meia dúzia lá de telha pra subir. Olha aí. Aí fica bom, né pessoal? Aqui não escapa de jeito nenhum e não machuca a telha, né? Beleza, pessoal? Depois a gente vai fazer outros vídeos aí pra vocês aí. Não perde a sequência aí. Falou pessoal! Tchau, obrigado! Obrigado. Aí, aqui depois, pessoal, aqui, ó, a gente vai pular duas ondas, vai pular dois trapézios, né, pular um, dois, no terceiro a gente coloca, porque daí dá certo, ó, aí depois pula mais um trapézio, dois, três, beleza, aí vai ficar bem firme, tranquilo, é isso aí, ó, vai ficar top. Ali o calheiro depois vai colocar o contrarrofo. Aqui vai ficar descoberto, viu, pessoal, aqui é onde vai a caixa d'água, boiler, certo, e ali naquela parede ali, ó, onde vai estar as máquinas do ar, ar-condicionado. Beleza. Opa, pessoal, a gente vai fixar essa telha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui como que a gente tá fazendo aqui. A gente tá furando aqui porque é mais prático. Então, o meu irmão tá furando ali, ó, olha lá. Aí, faz um pré-furo, agora ele vai pegar a chavinha e vai colocar o parafuso. Aí, ó, encostou, aí para. Agora ele vai vir aqui, ó, mais perto, vai ficar melhor pra nós. Aí ele vai fazer o furo. Aqui, ó, a gente tá furando na emenda, viu, pessoal, na emenda da telha. Parafuso aqui é de 100 milímetros, 10 centímetros. Tá vendo, pessoal? Não pode apertar muito, senão ele afunda a lata. Então, não pode. E aqui, pessoal, a gente tá fixando no trapézio mais alto. Não é aqui nesse de baixo, não, tá? Vocês estão vendo que a gente bateu a linha aqui, ó. Isso aqui é pra pegar no centro da viga de madeira que tá aqui embaixo. Beleza, pessoal? Não fixa aqui, ó. Porque aqui é onde a água passa. Com o volume de água alto, essas borrachinhas aqui... Dá aí, Val, um parafuso aí. Essas borrachinhas aqui, pessoal, ó. Tá vendo esse vedante? Isso aqui, ó, com seis meses ele já derreteu já com o calor. Isso aqui não funciona, entendeu? Isso aqui o certo depois é passar ainda um PU aqui, ó. Entendeu? Vedar aqui, ó, pra não entrar água mesmo. Mas aqui embaixo, não. Aqui em cima é o correto. Aqui embaixo, até o fabricante fala que pode, né? Mas eu recomendo você fixar aqui em cima. Aí você não vai ter problema aí na sua cobertura. Beleza, pessoal? A gente tá usando aqui a furadeira, né? E a chavinha de impacto. Pra cortar a gente usou a policorte, né? Que teve lugar aqui que a gente teve de cortar. E quando corta, pessoal, ó. Tá vendo o usupor? Ele queima. Isso aqui é sobra. Que a gente cortou ali, ó. Olha aí. Mas não tem jeito. É desse jeito mesmo. Aí, ó. A gente teve que tirar essa tira aqui, né? Pra poder fazer o encaixe ali, ó. Aqui a gente já fixou. E pra andar aqui, pessoal, andar sempre na calha. Sempre aqui, ó. Na parte baixa. Não pisar aqui no trapézio. Sempre aqui, ó. Andar aqui, ó. Certo? Igual eu tô aqui, ó. Pode andar aqui. Qualquer lugar que você pisar aqui, ó. É... Não tem problema. Beleza? Olha aí. Agora aqui, depois a gente vai dar sequência, né? A cumieira ali, o calheiro. Conforme vai fazer o rufo aqui, ó. Ele já... Ele já faz a cumieira. Certo? Olha aí onde bateu a linha, ó. Fica bacana. Qualquer lugar que você pisar aqui, ó. Não... Não tem problema. Telhado é reforçado. Olha a linha. Onde a gente bateu a linha. Fica fácil. Beleza, pessoal? É um vídeo curto aqui. Mas... Que pode ajudar vocês aí. Beleza? Então falou, pessoal. Olha o guincho ali, ó. Tá fazendo uma estrutura ali... Metálica. Tá erguendo umas... Umas vigas de ferro ali, ó. Falou, pessoal. Tchau, obrigado e... Até o próximo vídeo. Valeu! dzie... Tchau, tchau.